Fala galerinha do mundo de Lep, aqui que falou Leon, hoje vou mostrar minha coleção de o grande rei dos monstros, sim, Godzilla, ele. Então, bora lá. Eu tenho esse Rodan aqui, que é a versão mais recente dele, mas essa aqui é a Millennium, não é diferente. Isso aqui é a versão de 2004. Também tem esse aqui, o Burning Godzilla, versão em chamas. O Earth, que é o da Terra, que tem uns 300 e poucos metros, muito estranho, bem doido. Também eu tenho a versão Millennium do Godzilla, não tinha só o Rodan, só bastava o Godzilla. Também tenho aqui uma outra versão adulta. Os olhinhos da cor, asinho, bonitinho, rabinho, tudo. O Shin Godzilla, a versão canela da perna, que Shin é canela da perna em inglês. Eu não sei o porquê, mas eu acho que é outra coisa. Acho que Shin é outra palavra em renascimento em inglês. Só que é tipo como se fosse o renascimento dele. Isso aqui é a versão mais recente de todas, do ano passado, ó. Legendary. Tem todos os espinhos azuis, olhinho, tudo. Olha que legal. O Kiryu, que é o Meca Godzilla Millennium. Também temos o Meca Godzilla Millennium. O Space Godzilla, ele tem uns negócios aqui, eu acho isso aqui bem legal. Bem lindo, bem pintado, bem perfeito. Um rabo grande, como sempre. E o King Ghidor, o grande dragão espacial, amarelo. Eu gosto bastante do design dele. O ser dele é bem malvado, mas eu até gosto do design. Um dragão de duas asas, três cabeças e dois rabos, todo amarelão, assim, do espaço. Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. E, ó, tem uma pessoa aqui que dá tchau pra você. Não é uma pessoa mais. Tchau.